Chama aí ó Se tu não quer com nós não tem misera Tem o meu contatinho reserva mulher E você não tem ideia Como a sentadinha dela me fez E você é uma cinterela Mas eu prefiro o corpinho dela Chama no seu ring do marguinho assim ó É bloc bloc nela Contatinho reserva 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 Valeu patrão Toninho Produções, Juazeiro e o Paraíba, tamo junto Se todo o que é com nós não tem miséria Tem o meu contatinho em reserva, mulher E você não tem ideia Como a sentadinha dela bebeu E você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela No contatinho em reserva 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 Não me descanto, aqui é despreção papai A pochinha é diferente